Ora, iremos retomar o debate e vamos formular a mesa número 2. Para a mesa número 2, chamo o Dr. João Otávio de Noronha, Ministro da STJ e vai ser o moderador. Dr. Mauro Campel Marques, Ministro da STJ, Paulo Gustavo Gonete Branco, Professor do IDP e Subprocredor-Geral da República, por fim, Pedro Costa Gonçalves, Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra e Presidente do CDIPRE. Vou passar, então, a palavra ao Sr. Ministro João Otávio de Noronha para a condução da mesa número 2. Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, saudar os participantes do painel do FIP, o meu colega, Ministro Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campo, Dr. Paulo César Gonete Branco, que é velho amigo do Ministério Público, o Dr. Pedro Costa Gonçalves, Professor Catedrático da Faculdade de Direito e Presidente do CDIPRE. E, nessa oportunidade, eu também gostaria de saudar o ministro Gilmar Guerra Mendes, pela, mais uma vez, estar organizando um evento dessa envergadura na capital portuguesa, em Lisboa. O nosso querido embaixador Carreira, Raimundo Carreira, que eu digo que daqui a pouco vai a Roma, mas como Papa. O ministro Ricardo Cueva, meu colega Superior Tribunal de Justiça, é o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas, o meu querido ministro conterrâneo, Antônio Anastasias, também do Tribunal de Contas, o Dr. Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Eduardo Jorge Caldas, a quem eu quero parabenizar pela organização, também desse seminário do FIP, o Dr. Sidney Gonzalez, organizador e aqui diretor da Fundação Getúlio Vargas, o nosso querido ministro Jorge Oliveira, e dizer da importância desse seminário, neste momento em que passa a Europa, e passa todo mundo, acho que o mundo passa por uma crise que desafia a nossa inteligência, a nossa vontade de talvez reconstruir uma nova ordem jurídica. E, para isso, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos prestigiar a inteligência e, sobretudo, a inteligência do bem. Por isso, eu quero, mais uma vez, destacar a importância deste evento e que se faz num país irmão, querido, que é Portugal. Então, colocado isso, eu acredito que nós aportamos, podemos começar, vamos começar o nosso debate. O primeiro palestrante convidado a manifestar é o ministro Mauro Campar, do Superior Tribunal de Justiça, quem eu convido a ocupar a tribuna. Muito bom dia a todos e a todas. Eu saúdo igualmente a mesa, na pessoa do eminente, sempre presidente do meu tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, nosso mediador deste painel, o professor Paulo Gustavo Gunei Branco, Uma satisfação extraordinária estar novamente lá diante de Vossa Excelência, já que somos nós, colegas também, no Tribunal Superior Eleitoral, em que Sua Excelência atua como vice-procurador-geral eleitoral. Também o professor Pedro Costa Gonçalves, saúdo Vossa Excelência e saúdo todos os professores portugueses aqui presentes à audiência. Saúdo o eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e dirigente do IDP, o professor Vitalino Caldas, do FIB, do Fórum de Integração Brasil-Europa, o professor Sidney Gonzalez, da Fundação Getúlio Vargas, o eminente, querido amigo, embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, que lá nos ídios da Constituinte me ensinou a percorrer os corredores do Congresso Nacional. Saúdo os senhores ministros do Tribunal de Contas da União, nas pessoas do eminente vice-presidente Bruno Dantas, ministro Zimler, Benjamin Zimler, Jorge Oliveira e meu professor de Direito Administrativo, Antônio Anastasia. Saúdo com muita satisfação o eminente ministro e colega Ricardo Vilas Boascoeva, que integra a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Como bem disse o eminente ministro João Otávio de Noronha, este painel, sem dúvida alguma, que nós vamos conversar aqui um pouquinho, é de suma importância, porque, dizia eu aqui, o professor Saúl, de que nós estamos voltando, nós magistrados, devemos voltar nossas mentes julgadoras para lá a década de 90, quando nós iniciávamos nossas incursões em matéria regulatória, em matéria concorrencial. Sobretudo, porque temos uma pandemia, que iremos Deus finalizando, e uma guerra em curso na humanidade. Então, tudo o que o investimento necessita neste momento e nos desafia a todos é dar estabilidade jurídica, segurança jurídica, e este é um papel fundamental do poder judiciário. Daí falarmos, então, dos desafios de matéria regulatória que, especialmente, no Superior Tribunal de Justiça, nós enfrentamos normalmente. Saímos de um momento lá atrás do arbítrio e da ditadura, num momento em que vigia o princípio da incidicabilidade do mérito administrativo, nada que fosse de Estado, o poder judiciário deveria se miscuir. Este câmbio, esse câmbio ocorre após a Constituição de 88, com o privilégio do princípio do check and balance, e que necessariamente fez com que o judiciário nacional procurasse se acautelar um pouco mais na lida e no trato de questões tão especiais em matéria de direito regulatório. Sem dúvida alguma, nós temos em mente que o exercício julgador é indissociável do exercício hermenêutico do princípio da deferência. necessariamente o poder judiciário não pode, não deve e não tem o direito de fazer suposições em matéria regulatória sob pena de impor uma insegurança jurídica e um risco econômico-financeiro não só ao Brasil, mas sobretudo à comunidade internacional, evitando com isso que investimentos estrangeiros rumem ao nosso país. Esta, sem dúvida, tem que ser a visão, à visão do poder judiciário e esse rito hermenêutico passa por estabelecer se existe regra em legislação ordinária sobre o tema em vigor, quais os limites e termos dessas regras, se é possível aferir-se a atividade de normatização regulatória do Estado, sobretudo quando essa normatização for essencialmente técnica, especializada, se ela está concentrânea com essas normas fixadas, se a alegada violação a direito decorre da estrita aplicação à esfera individual dessa mesma norma, ou a hipótese de fato contempla uma simples falha do serviço público concedido ou não com a não aplicação da estratégia de ação que o Estado traçara inicialmente, ou ainda o que se tem é verificar se é uma situação individual ou coletiva efetivamente que se julga erroneamente excluída da regulação existente em curso. Na eventualidade desse tipo, portanto, de informação não se ter trazida aos autos até aquele momento, cabe, sem dúvida alguma, a nós magistrados fazer uso dos mecanismos de agregação e, por que não dizer, de coerção para trazer esses elementos técnicos para os autos e efetivamente proferir um julgamento de forma a naturalizar nesse primeiro momento o que se está trazendo em matéria de direito regulatório e concorrencial à bancada julgadora. Em segundo momento, cabe investigar se a demanda evidencia uma ação uma não aplicação, melhor dizendo, em concreto da regulação original e, se sim, verificar se a escolha original se revelou inviável na perspectiva prática ou inadequada de sua substância. Nesse último caso, é claro, a resposta é simples. A atuação do controle poderá reconduzir a ação administrativa aos termos em que a lei, em que ela, portanto, foi efetivamente concebida. O que não se revelou desautorizada na realidade? O campo aqui é do controle da auto-vinculação, portanto, ou seja, não expressa atividade substitutiva do administrador e não incide nos riscos da ausência de expertise, afinal, a solução fora concebida pela própria administração que dessa trilha não se pode afastar quando menos não se reformular a sua decisão originária. já na hipótese, já na primeira hipótese, portanto, a evidência de inadequação da escolha original pela sua aplicação concreta é de se investigar os elementos reveladores do desacerto ou ineficácia da primeira opção, se a alternativa inicial já se viu reconfigurada e ainda qual a racionalidade a inspirar a nova orientação retificadora. O campo, portanto, de atuação judicial em fase, nessa fase, não está em ceifar, em tolher a mutabilidade da opção administrativa, mas sim, uma vez verificado o imperativo de sua correção, garantir que o propósito da alteração não coloque em risco a matriz normativa geral e inicial da estrutura regulatória. E aqui trago a colação as preocupações lançadas por Robert Drumming em referência ao papel do controle da estrutura e por moderna do poder, qual seja, assegurar qualidade e eficácia no seu exercício para que aos que mandam não lhes falte poder e aos que obedecem não lhes falte liberdade. Tem-se claro, portanto, a relação de complementariedade e não de superposição ou supremacia no campo normativo brasileiro, dado seu claro ponto de contato com o tema tratado, encerro, portanto, esta fase da minha fala rememorando aqui o advento da Lei Federal 13.655, Lei Anastasia, em que, em tempo e hora, fez grafar na Lei de Introdução as normas de direito brasileiro que toda decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tivemos diversos exemplos de aplicação desse princípio da deferência na solução de controvérsias. Vou citar alguns aqui. O primeiro deles foi naquela oportunidade que eu tive a aventura de conhecer o professor doutor Gilvandro Vasconcelos, o ele de Araújo, em que nos julgávamos, então, na bancada da segunda turma, a melhor delas do Superior Tribunal de Justiça, com licença do meu colega Ricardo Cueva, e o ministro Noronha, que teve o privilégio de compor as três sessões, sabe, sua excelência, que ele morre de inveja pela cadeira que ele deixou na segunda turma e que eu tento substituir. Mas julgávamos, então, lá na segunda turma, o recurso especial 615.628 do Distrito Federal, o famoso caso GE, General Elétrica, versus CAD, em que primeira e segunda instâncias tinham fixado tese a meu sentir e ao sentir dos meus pares absolutamente dissociável ou dissociada do que seja matéria regulatória. Para que se tenha uma ideia, eu recordava ainda há pouco no café da manhã com, aqui no hotel, com o professor Gilvandro, que a certa altura o acordo da primeira da primeira região dizia algo como não tenho a absoluta convicção do tema que está sendo versado nestes autos, porém, me inclino a conceber que a melhor solução seja esta. O problema é que a solução trazida não dizia respeito a nenhuma das teses dos players daquele julgamento. Ou seja, tudo aquilo que em matéria regulatória o judiciário não deve fazer, se aventurar. mas nesse caso concreto a General Motors, a General Elétrica, melhor dizendo, sustentou que a obrigação de comunicar a realização do negócio ao CAD não fora tardia. O contrato inicial ajustado entre as partes só se aperfeiçoaria e teria eficácia com o implemento de todas as condicionantes. Debate-se, portanto, a General Elétrica ela, 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 o negócio, na verdade, era a aquisição da divisão de turbinas a gás industriais de grande porte da empresa concorrente a Alston France, ato considerado como de concentração de mercado pelo CAD. Ao julgar a matéria, portanto, a nossa turma acolheu a tese do CAD de que o primeiro documento vinculativo firmado entre os requerentes, o chamado pré-contrato, já constituiu, sim, o início do prazo para o cumprimento da obrigação de comunicar, pois, ademais, da legalidade de previsão normativa, levou em conta a natureza da atuação dessa autarquia que age tanto no modo preventivo como no repressivo. Isso após a avaliação das premissas fáticas do caso examinado, pois, segundo estudo de viabilidade levado a cabo pelo CTA e pela Fundação Getúlio Vargas, uma saudação aqui ao professor Sidney Gonzalez da Fundação Getúlio Vargas também. O mercado municipal de turbinas a gás naquele momento de grande porte era, na época, portanto, dominado por quatro grandes empresas, a General Electric, a Siemens Wettenhaus, a Alston e a Mitsubishi, sendo manifesto impacto no ambiente concorrencial decorrente do negócio, o que atraiu a atuação do Cade. Naquela oportunidade, fiz questão de manifestar em voto escrito a necessidade de comunicação dos atos ao Cade em contra assento, sim, em norma legal, qual seja a Lei Antitrust, que implementou um sistema misto de controles, o de condutas nos artigos 20 e 21 e o de estrutura no 54. O primeiro, claramente, de cunho repressivo, enquanto o segundo, ostenta caráter preponderantemente preventivo, ou seja, a autarquia e o Cade, que atua no campo de mercado concorrencial, agiu, sim, com espectro na legislação nacional de regência, não extrapolando, portanto, os limites regulatórios. Para me apoiar nos princípios da deferência, procurei examinar a escolha administrativa em sua essência, a partir da seguinte pergunta, a não comunicação do pré-contrato ao Cade colocaria em risco o mercado concorrencial de gás, examinando a atuação administrativa da autarquia em si, sobretudo, voto do então conselheiro do Cade, Rui Santa Cruz, concluiu que a empresa General Electric Company, mesmo não possuindo nenhuma subsidiária sediada em território nacional, participava ativamente do mercado brasileiro, possuindo participação significativa entre 8% e 9% cada uma, o que tornava a operação enquadrável no artigo 2º da lei antitruste. Observei em meu voto também que a judicialização em si, o que não se trata, de controle de legalidade de decisão do Cade, mas de verdadeira digressão sobre aspectos de mercado, sobre os quais, salvo melhor juízo, os conselheiros do Cade estariam em posição privilegiada, eu diria privilegiadíssima, de análise e interpretação em relação aos membros do Poder Judiciário. Era, portanto, incontroverso naqueles autos que o mercado mundial de turbinas a gás de grande porte era dominado, sim, por quatro grandes empresas, a General Electric, a Simmons, a Westhouse, a Alston e a Mitsubishi, pois a participação dessas que promoveriam o ato de concentração em 2003 era de 40% para a General Electric e de 15% para a Alston. Dessa maneira, seria inegável o fato de que a fusão de ambas empresas ocasionaram ato de concentração que poderia repercutir no Brasil. Eu teria mais dois casos aqui a citar, o caso na área de telefonia da Anatel, uma saudação que faço também ao ex-conselho da Anatel, professor Otávio Rodrigues, em que, naquela ocasião, a Agência Nacional Anatel e a operadora de serviço TIM Celular recorreram de decisão de antecipação dos efeitos de tutela deferida em favor da empresa operadora de telefonia GVT, a Global Village Telecom, quando limitado provisoriamente o valor a ser pago à operadora de telefonia móvel a título de taxa de interconexão, a famosa VMU, o valor utilizado para remunerar o uso de rede móvel. A diferença de preço passou a ser depositada em juízo. Questionou, portanto, a operadora de serviço de telefonia fixa à composição do preço da aludida taxa, entendendo que a sua cobrança, a despeito de ressarcir o custo da utilização da rede das operadoras de telefonia móvel, também estaria garantindo boa parte do faturamento dessas empresas, contrariando o artigo 152 da lei 9472, lei geral de telecomunicações, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais nos termos da emenda constitucional nº 8 de 95. O acordo de origem trouxe em seus julgados a contextualização dos fatos e, ao enfrentar a questão, o tribunal entendeu que este era um caso que, necessariamente, o Poder Judiciário teria que fazer sua intervenção para fixar, a priori, um valor que depois cairia a zero nessa taxa de interconectividade, por entender que, nos termos direitos regulatórios, este era um caso excepcionalíssimo em que, diante da expertise que nós adquirimos com os fatos trazidos e as provas e laudos, necessariamente, houve uma incursão no Poder Judiciário que foi amplamente favorável à sociedade. Presidente, me encerro por aqui e agradeço. o importante neste momento em que a gente fala de regulação, a gente lembrar o propósito da regulação instituído com o governo Fernando Henrique, uma política de Estado. A regulação veio, a criação dos órgãos reguladores veio para substituir uma política de governo por uma política de Estado. e o ponto mais sensível da regulação hoje é o controle jurisdicional, até onde pode a Corte controlar esses atos. É lógico que nas democracias modernas, no modelo de democracia brasileiro, todos os atos administrativos estão submetidos à apreciação do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem que ser muito prudente e muito consciente da sua área de atuação, porque ele não pode em momento algum substituir o órgão regulador, ele não pode formular a política de Estado, ele apenas tem que controlar o aspecto da legalidade e da constitucionalidade. Portanto, jamais podemos, isso tem sido uma briga muito grande no Brasil, às vezes, com juízes de primeiro grau, sobretudo, as cortes são mais amadurecidas, de limitar, de inibir, inclusive, a tentação do Ministério Público, das associações de querer reverter ou substituir as normas dos órgãos reguladores por uma decisão judicial, por uma centena. Com a excelência, o ministro Mauro colocou bem isso, colocou os limites da intervenção, até onde podemos e devemos chegar. colocar. Colocado isso, vamos ouvir agora um outro talento do Brasil, o professor Paulo Guanei Branco, a quem eu passo a palavra. Ministro Otávio Noronha, minhas saudações, muito obrigado pela introdução, ministro Mauro Campo Marques, gratíssimo pela sua belíssima elocução, professor Pedro Gonçalves, minhas saudações também. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui ao ministro Gilmar Mendes, ao meu caro amigo Sidney Gonçalves e ao doutor Eduardo Jorge Caldas Pereira. Senhores, eu gostaria de abordar o tema título dessa mesa sob o aspecto de como o judiciário aplica os limites de produção do direito regulatório pelos órgãos de regulação em geral. E, de uma certa forma, o ministro Otávio já fez um resumo do que eu pretendia desenvolver aqui, então eu vou cansá-los menos, eu vou abreviar um pouco a minha participação. Mas, sobre esse ângulo, eu queria focar dois pontos de interesse. A questão da compatibilidade do poder normativo desses entes com o princípio da legalidade e com o princípio da indelegabilidade entre poderes e a questão do grau de controle judicial das interpretações normativas e das decisões tomadas por esses órgãos e agentes. O lado tradicional da doutrina mantém que somente o legislativo pode dispor sobre a criação, sobre a extinção e sobre a modificação de direitos. E que não cabe à administração agir sem a licença da lei, a licença específica da lei. E essa posição se reforça com uma outra, que diz que um poder não pode delegar os seus poderes para o outro. O que na nossa Constituição, ao contrário de algumas anteriores, não existe uma proibição expressa à delegação de poderes. Mas ela resulta do próprio fato de a Constituição ser uma Constituição rígida. e se nelas se enumeram os poderes de cada um dessas estruturas do poder público, um ato infracondicional não poderia transmitir essa competência de um setor do poder para outro poder. O fato é que essa posição tradicional ela se baseia numa postura num postulado de uma legalidade de um princípio de legalidade absoluta que na verdade nunca aconteceu na prática e que servia mais de ideário das forças liberais quando elas estavam ainda em combate histórico com o poder absoluto. O fato é que as particularidades inesoráveis cada vez mais volumosas da vida social e da vida econômica mostraram que aquele conceito de lei geral e abstrato que garantiria uma igualdade formal entre todos propiciaria alguma segurança jurídica esse modelo não funcionou. é indispensável reconhecer o papel da administração para dirigir tantas situações da vida econômica e da vida social marcadas pelas peculiaridades e não pela generalidade. E a história demandou uma correção desse princípio da legalidade que tratava o executivo como mero executor de comandos expressamente e minudestemente previstos em lei. E o rigorismo foi atenuado com a admissão das chamadas autorizações legislativas em que o próprio legislador atribui a outros órgãos melhor equipados para lidar com as sempre novas e desafiantes realidades o poder de disciplinar essas realidades. E a própria proibição da delegação de poderes acaba sendo contornada por meio de uma interpretação restritiva do seu significado. O que se proíbe é a delegação que significa abdicação de poder. Mas não a permissão para que um órgão administrativo regule a partir de estandas, a partir de parâmetros gerais fixados pelo próprio legislador. E assim não haveria nem delegação adversa à separação de poderes nem o postulado da legalidade administrativa se o próprio legislador determina os parâmetros a serem seguidos pela administração. Nós teríamos aqui o que é conhecido como as chamadas leis quadro. A questão portanto agora não é mais se é possível que a lei transfira o poder regulamentar, mas como mostrou o ministro Mauro, como referiu o ministro Noronha, a questão é desvendar quais são os limites dessa atividade regulamentar. E esse é o estado atual da jurisprudência do Supremo. O Supremo admite nessa linha de evolução do princípio da legalidade os regulamentos autorizados intra legem. Admite que o legislador estabeleça fronteiras pré-definidas ainda que em normas de baixa densidade ou permite que o agente administrativo desenvolva essas normas para essas situações específicas que exigem uma expertise particular. Eu vou citar o meu querido amigo ministro Gilmar Mendes quando deixa isso patente numa paradigmática ação direta de inconstitucionalidade o ministro Gilmar falou o regulamento autorizado intra legem é plenamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro podendo constituir relevante instrumento de realização da política legislativa tendo em vista considerações de ordem técnica econômica e administrativa e lembra o ministro falando pelo próprio tribunal que resta o legislador obrigado a disciplinar as matérias fundamentais especialmente no âmbito dos direitos fundamentais esse é o estado da arte da jurisprudência do supremo com relação ao a convivência do princípio da legalidade com o o poder regulatório de entes administrativos e é por conta dessa dessa perspectiva que o supremo tem admitido diversas atuações de pessoas e de entes regulatórios que às vezes eram combatidas a título de hostis ao princípio da legalidade num caso também bastante conhecido o supremo permitiu admitiu que o ministro da fazenda no exercício da sua competência para fiscalizar e controlar o comércio exterior que ele proibisse a importação de pneus usados justamente com base nesse argumento de que a constituição atribuía ele o controle dessa atividade do comércio exterior então ele poderia estabelecer normas sobre o que poderia ser importado desde que essas limitações fossem razoáveis dentro do cenário constitucional há um outro caso também bastante interessante do supremo em que o supremo entendeu válida uma lei que abria um espaço discricionário para a ANSINE dispor sobre a obrigação das televisões pagas televisões por assinatura para a obrigação de apresentar matéria de produções nacionais e ali foi dito a moderna concepção do princípio da legalidade em sua acepção principiológica ou formal axiológica chancela a atribuição de poderes normativos ao poder executivo desde que pautada por princípios inteligíveis então vejo os senhores que o princípio da legalidade adquiriu um predicado se tornou o princípio da legalidade formal axiológico e com isso se superou o antigo monismo nesse setor do direito regulatório admitindo que a lei disponha mas a lei abra também um espaço fixando princípios para que os entes reguladores possam atuar um outro caso bastante interessante é o caso da pílula do câncer não sei se os senhores se lembram disso eu não me lembro o nome do elemento químico mas um professor em São Paulo tinha desenvolvido uma pílula que ele garantia que seria de grande utilidade para curar certos tipos de câncer e a agência sanitária Anvisa ela não concordou achou que aquilo não havia prova da eficácia dessa pílula e sugeriu que ela fosse proibida diante dessa vedação o congresso reagiu e editou uma lei permitindo a produção e a distribuição da pílula do câncer e o que que fez o Supremo ainda que por maioria com relação a extensão da declaração de inconstitucionalidade que houve o Supremo disse que a lei não poderia admitir essa dispensação de medicamento que a agência sanitária havia rejeitado então vejam os senhores que esse é um caso interessantíssimo se até agora a gente viu algumas hipóteses em que o legislador permite que o ente regulatório ele disponha sobre certos assuntos aqui o Supremo abonou que o ente regulatório estivesse acima do próprio legislador então se o ente regulatório apontou que o medicamento não era viável o legislador não poderia desmentir e passar por cima desse juízo administrativo e admitir aquilo que a Anvisa havia vedado nós temos aí um outro caso também bastante interessante e eu vou aproveitar esse caso porque eu estou aqui ao lado do ministro Mauro Campo Marques e ele é o redator do acordo e com voto magistral é um outro caso interessante porque mostra que também existe agente regulador dentro do judiciário as eleições elas são reguladas pelo TSE o TSE recebe poder regulamentar com relação ao procedimento de feitura de concepção do processo eleitoral e aconteceu um fenômeno interessante havia no sistema normativo um propósito de limitar o poder econômico nas eleições e dizendo que haveria um teto de gastos para as campanhas acontece que o legislador não fixou esse teto de gastos então houve uma consulta no ano passado ao TSE para saber o Tribunal Superior Eleitoral vai pode fixar esse teto mesmo que a lei não tenha fixado e a pergunta era essa até onde vai o poder regulamentar desse ente que é um braço do judiciário que cuida desse fenômeno das eleições e o TSE seguindo unanimemente o voto do ministro Mauro Campo e Belmarx o TSE afirmou afirmou que ele tinha sim o poder regulamentar para suprir a lacuna portanto teria também aí um poder preter-lége mesmo sem a lei que fixasse esse teto se o legislador não o fizesse a fim de que o propósito do ordenamento fixado pelo ordenamento jurídico de coibir o abuso do poder econômico o TSE poderia suprir essa omissão do legislador vejo que é mais um caso interessante de convivência do poder regulamentar com o princípio da legalidade o fato é que também na jurisprudência americana não se duvida que o poder regulamentar das agências possa conviver com o poder do congresso nacional de dispor sobre todos os assuntos da vida do país e há muito tempo que essa tensão do poder regulamentar com o princípio da separação dos poderes foi superada e a justificativa que se dá lá é muito parecida com a que a gente acolhe aqui a justificativa é que há razões de expertise de eficiência que levariam o legislador a voluntariamente ceder o seu espaço normativo para essas agências compostas por pessoas dedicadas a compreender e a disciplinar um certo setor específico que está acima do leigo comum mesmo que seja um leigo instruído está além da própria expertise dos tribunais isso aqui parece ser bastante importante na linha do que o ministro Otávio Noronha mencionou e isso levou aqui em 1984 a Suprema Corte decidisse um caso emblemático que é o caso Chevron nesse caso Chevron ficou assentado a essa postura de deferência que o judiciário deveria ter com relação ao poder de interpretar as leis sob a própria competência e interpretar os seus próprios atos em matéria de regulação quando ela se refere a assuntos específicos e assuntos de maior complexidade e o que que é mais interessante ainda essa doutrina Chevron foi expressamente acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no caso em que uma agência sanitária havia proibido os cigarros mentolados um cigarro com sabor especial com odor especial que faria com que as pessoas sentissem mais propensas ao tabagismo houve essa proibição e o Supremo confirmou essa decisão dizendo que ela estava plenamente de acordo com o princípio da legalidade e o que é interessante foi adotado expressamente no voto da relatora o caso Chevron que foi de novo repetido embora sim a referência ao nome num outro precedente agora já de 2019 e vejam só o que que os senhores encontram nesse precedente assim o dever de deferência do judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa um na falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e dois na possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e à dinâmica regulatória administrativa então se disse essa invasão do judiciário pode ser nociva do ponto de vista do próprio sistema econômico o que é talvez de novo voltando ao que o ministro Noronha mencionou aqui o que é talvez digno de nota é que se essas noções parecem ter entrado em definitivo na jurisprudência do Supremo elas talvez ainda não estejam tão assentadas nas outras instâncias especialmente nas instâncias ordinárias e aqui eu faço referência a uma dissertação de mestrado defendida com êxito na USP da de Maria Carolina Feitosa Tarelho ela fez uma pesquisa entre 1994 a dezembro de 2019 e ela chegou a seguinte conclusão 60% das decisões do Cade que eram condenatórias por infração à ordem econômica foram judicializados 60% e pior vamos dizer mais significativo a taxa de condenação a taxa de reforma das condenações do Cade atingiu 44% desses eventos vejam a conclusão da doutora Maria Carolina constatou-se uma tendência de exame do mérito do julgamento administrativo pelo judiciário a temática mais examinada foi a configuração do ilícito antitrust e essa realidade confirma que a despeito da função judicante desempenhada pelo Cade da complexidade temática que norteia a configuração do ilícito antitrust o controle de condutas em última instância realizado na esfera judicial sem qualquer sombra do caso Chevron sobre a atividade desses juízos bom as bases para um direito regulatório que transcende a concepção tradicional e erática do princípio da legalidade e que assume uma perspectiva de coordenação de poderes e não de oposição entre os poderes estão lançadas essas bases o Supremo adotou o que falta talvez seja uma cultura geral uma cultura jurídica mas num país que assimile essas feições inevitáveis do Estado de direito atual o futuro da regulação estatal está na formação dessa cultura jurídica jurídica esse evento ele é deve ser saudado e deve ser louvado justamente porque ele permite que esse futuro se encontre de um modo mais perfeito com a melhor vocação da regulação estatal muito obrigado eu parabenizo o professor Gustavo esse painel aqui só tem titulares muito bom brilhante e muito oportuno agora eu vou passar a palavra ao professor Pedro Costa Gonçalves professor catedrático da faculdade de direito de Coimbra e presidente do Cedipne lembrando que Coimbra é a faculdade dos grandes poetas brasileiros no final do século 19 então um carinho muito grande muito boa tarde a todos excelências ministros e prestigiada e professor e prestigiada audiência eu queria começar por agradecer o convite para estar que me honra me honra para estar aqui ao professor Vitalino Canas e neste tempo curto que de que disponho queria digamos refletir sobre dois ou três tópicos deste equilíbrio difícil entre os três poderes do Estado o poder legislativo enfim tivemos já excelentes palestras que refletiram digamos a análise tripular de alguma maneira presente se tiver essa análise tripular esteve presente esse equilíbrio difícil entre esses três polos o legislativo o executivo e o judiciário e queria e queria fazer isso com uma grelha pensada para o direito norte-americano porque o direito norte-americano ensina-nos muito nos últimos tempos o direito administrativo o direito regulatório desde que o mundo abraçou esta ideia da regulação e do Estado regulador de facto há uma inspiração desde logo no modelo ideológico mas também no modelo jurídico regulatório associado há uma inspiração no modelo e na sistemática norte-americana e queria digamos considerar duas perguntas que foram feitas recentemente uma em 2014 há um autor chamado Filipe Hamburger que diz faz um livro publica um livro cujo título tem uma pergunta e a pergunta é será o direito administrativo ilegal? é uma pergunta feita em 2014 recentemente a semana passada na revista de regulação pública norte-americana saiu um artigo e que não é resposta a essa pergunta mas é uma resposta a uma outra pergunta digamos imaginária e que diz isto não a Suprema Corte o Supremo Tribunal não pode salvar a democracia é a resposta dada por esse autor no fundo com estas duas com estes dois tópicos queria digamos dizer dizer alguma coisa sobre esta esta realidade que a justiça que os juristas administrativistas norte-americanos estão a debater à volta de uma ideia que é a ideia do anti-administrativismo e a ideia de no fundo entre os que defendem um avanço permanente do Estado regulador do Estado e aqueles mais conservadores que defendem uma retração e que pedem aos tribunais que sustenha esse avanço do Estado regulador e portanto é esse o tópico porque nós nas conversas que normalmente fazemos sobre os temas que estão aqui presentes nestas intervenções anteriores e também na minha que são dois temas diferentes e que às vezes surgem confundidos e misturados um é o tema da discricionalidade administrativa e da discricionalidade regulatória e a questão é de saber se o Estado regulador e as agências reguladoras trouxeram um problema novo nesse tema da discricionalidade e estas expressões que já ouvimos aqui da expertise da perícia da especial competência do regulador são digamos uma abertura da porta para o reconhecimento de uma ampla discricionalidade dos reguladores esse é um tema e é um tema em que estamos a fazer uma construção me parece de um reconhecimento tanto nos Estados Unidos como na Europa estamos a fazer e como no Brasil estamos a fazer uma construção de um modelo que aceita que o Estado e que a administração pública que a administração pública deve ser reconhecida uma margem de intervenção discricionária que o legislador não pode dizer tudo e que a administração tem o caso concreto na sua riqueza perante ela ao qual tem que dar uma resposta que não pode ser captada numa fotografia pelo legislador e portanto a administração tem de ser elástica tem de haver aqui alguns autores falam em plasticidade da administração e os tribunais têm de respeitar e o judiciário tem de respeitar essa plasticidade foi o que ouvimos aqui penso em linhas gerais dos temas e que eu também leio na literatura jurídica brasileira é este o Estado uma ideia de respeito do judiciário pela posição e situação pela situação de contexto da administração pública e das agências reguladoras na separação de poderes e esse é um tema e um outro tema que se confunde com este mas que acho que deve distinguir-se é o tema dos poderes de regulamentação das agências reguladoras e as doutrinas também faladas aqui já referidas aqui da doutrina da não delegação e da questão de saber se de facto podem e até onde é que pode haver uma delegação de poderes regulamentares regulamentares normativos fazer leis é disto que estamos a falar fazer leis em sentido material evidentemente fazer leis por agências reguladoras e este tema é outro este tema não tem nada a ver com a discricionariedade a não ser que queiramos falar de discricionariedade uma liberdade geral da administração mas eu diria que convém distinguir estes dois temas e portanto e aqui e é aqui essencialmente aqui que a doutrina americana se está a debater com uma cisão com uma cisão clara entre os que dizem temos de parar o avanço do poder regulamentar das agências sem base legal e o supremo tribunal tem que salvar a democracia é isto que diz é esta a tendência dos conservadores digamos assim que vêm dizer vêm pedir ao supremo tribunal e agora com uma doutrina nova que está afim está em construção além dessa doutrina da não delegação e que se junta a ela que é a doutrina das questões maiores que faz lembrar a teoria de essencialidade alemã digamos assim a doutrina das questões maiores das questões relevantes e que dizem não é possível que uma agência reguladora intervenha em questões relevantes criando direito novo sem base legal sem uma intervenção democrática do legislador e se o sistema falha pelo legislador que não legisla pelas agências reguladoras que avançam com poderes regulamentares então aos tribunais cabe salvar a democracia bom e esta é uma tendência e depois há a tendência daquele autor que eu há bocado citei cujo título é não o supremo tribunal não pode salvar a democracia e que vem dizer não não isto não é um tema para o supremo tribunal é um tema para o legislador o legislador é que deve prever e estar atento e a democracia salva-se no parlamento ou no legislativo não se salva nos tribunais e portanto esta esta no fundo o o há aqui uma uma cisão e nós temos estes temas no direito europeu e temos estes temas no direito português deve dizer se deve dizer aqui como português e interessado especialmente naturalmente no direito português que há um certo alheamento da doutrina e de toda a gente à volta do poder das agências reguladoras ou das entidades reguladoras um certo alheamento e um certo instalou-se agora uma nota no direito português para a realidade portuguesa instalou-se uma espécie de realidade de facto de facto consumado isto é as agências reguladoras têm de ter poderes discricionários amplos um e têm de ter poderes regulamentares diz-se independentes dois portanto digamos que há resposta é este e os tribunais vão respeitando isto incluindo o tribunal constitucional vão respeitando isto há aqui uma espécie fazendo aqui uma alusão a uma doutrina alemã que diz que as constituições desgastam-se e o direito administrativo acaba por se impor à constituição isso tem acontecido no direito português e provavelmente é isso que está a acontecer com o princípio da legalidade administrativa o princípio da legalidade administrativa também já foi mostrado pelos meus brilhantes antecessores aqui nas palestras já foi demonstrado o princípio da legalidade da administração já não é o que era todos sabemos isso por tudo isto que estamos a ver e isto resulta esta erosão do princípio da legalidade ainda não está refletida nos textos constitucionais as constituições todas a porta da entrada digamos assim do sistema administrativo é o princípio da legalidade administrativa esse princípio da legalidade administrativa já não existe a questão que eu deixo como pergunta diria assim nesta reflexão final vale a pena lutar pelo princípio da legalidade é uma pergunta que me faço a mim mesmo vale a pena lutar pelo princípio da legalidade administrativa ou vamos aceitar que o sistema pode funcionar de outra maneira com uma com uma espécie de legalidade de segunda de segunda linha das agências reguladoras que tem a sua competência que tem as suas habilitações que tem a sua legitimidade até constitucional no direito português e portanto vale a pena lutar pelo princípio da legalidade dessa democracia dessa dessa ideia do século XIX de uma lei de um legislador de um legislador com uma com a ciência com uma ciência universal de um legislador que conhece e que antecipa a realidade e que conhece e que domina a realidade isso não existe vale a pena então discutir e lutar por esse princípio da legalidade que já não existe e que foi construído para um modelo que não existe para um sistema que não existe e que provavelmente nunca existiu e era com esta pergunta que deixava uma pergunta provocadora mas é uma pergunta angustiada para quem para quem estuda direito administrativo há 30 e tal anos e ensina o princípio da legalidade aos alunos a primeira coisa que lhes diz é que nós vivemos num sistema em que o legislador define a vida define as relações jurídicas define as relações sociais regula a vida e a administração cabe executar e ao tribunal cabe decidir este modelo todo que nós continuamos a ensinar de facto está aqui a mudar está a mudar e portanto a pergunta deixo a ficar então o princípio de legalidade será que vale a pena nós juristas publicistas continuar a defendê-lo ou devemos pensar num novo modelo para o direito administrativo e para o estado administrativo muito obrigado eu agradeço professor Pedro Costa agradeço todos os participantes aliás eu queria saudar os juízes os promotores as esposas as promotoras e juízes e as advogadas e advogadas presentes que prestigiam este evento e participam deste debate depois de um brilhante palestra do professor Pedro participação de três participações excepcionais eu acredito que nós podemos encerrar os nossos trabalhos nessa parte da manhã para que possamos continuar na tarde eu devolvo a palavra a nossa mestre que agora está calma obrigada obrigada a todos pela participação nesta mesa faremos agora uma pausa para almoço e retomemos este seminário às 14h30 muito obrigada 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 obrigada